Música Quando uma estrela cai Um escurão da noite E um violeiro toca A som das magas Então os olhos dos bichos Vão ficando iluminados E brilham neles estrelas De um sertão em Luara Música Quando um amor termina Perdido numa esquina E um violeiro toca A som das magas Então os olhos dos bichos Vão ficando entristecidos E brilham neles lembranças Dos amores esquecidos Música Tudo é sertão Tudo é paixão Se um violeiro toca A viola, o violeiro E o amor se torna Tudo é sertão Tudo é paixão Se um violeiro toca A viola, o violeiro E o amor se torna A viola, o violeiro toca A viola, o violeiro toca A viola, o violeiro toca Quando um amor começa Nossa alegria chama E o violeiro toca Em nossa cama Então os olhos dos bichos São os olhos de quem ama Pois a natureza é isso Sem violeiro toca A viola, o violeiro E o amor se torna Tudo é sertão Tudo é paixão Se um violeiro toca A viola, o violeiro E o amor se torna Tudo é sertão Tudo é paixão Se um violeiro toca A viola, o violeiro E o amor Se um violeiro toca A viola, o violeiro toca A viola, o violeiro toca Tudo é hora, o violeiro toca E o amor se torna O violeira toca E o amor se torna